Uma pensão muito grande com a árvore, meus irmãos, eu acho que essa coisa, essa ativa, assim, me traz, me traz pra gente, a conexão é imediata, ele é lá do como, e Deus uniu, assim, são coisas, esse tipo de amor, é Deus quem coloca no coração, de você olhar uma pessoa, assim, que você nunca vê pra primeira vez e já amar, eu acho isso, isso é a coisa que Deus faz, né, é um amor, esse tipo de comunhão, de paz, é uma paz que o mundo não pode dar, não é? Isso é a coisa, vamos receber com carinho a aplicação de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Eu sou de longe, né, sou de lá da África, mas o meu coração é brasileiro. Jesus que nos reuniu agora, a igreja de Jesus é uma só. Toda parte do mundo, Jesus é um só. É muito prazer de ouvir o que os irmãos falaram, de modo, quando eu entrei, eu falei, mas, aqui é rock and roll, que, quando o irmão começou a falar, eu tirei alguma coisa do texto que ele nos deu, no livro de Mateus, capítulo 22, eu tirei uma coisa ali, irmão Fábio, não sei o que é que vocês entenderam, mas eu entendi uma coisa, é uma paga boa, mas diz respeito a mim e você. Jesus Cristo mandou ver o povo israelita, sim, e a parábola que ele leu, falou que os israelitas não quiseram aceitar Jesus. Mas, Deus fez com que as pessoas, você, os serventes, vão pegar todo mundo de bom, de mal e trouxeram para as bodas. Mas, no meio ali, no meio das bodas, no meio das pessoas, havia alguma pessoa, você pode dar uma olhada. E o rei disse, uma pessoa está ali, mas ela não está com a roupa de nobicial. E o rei disse, uma pessoa, está no versículo 11, você já se refletiu, mesmo sendo, vivendo embaixo da graça, o que deu para que vocês estão se vestindo? Estou falando a roupa que eles estão se vestindo, estou falando a roupa interior. No meio, no meio da festa, tinha uns cristãos, mas havia uma pessoa ali, não tinha roupa.